Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, sou professora da rede municipal daqui de Itapervi e hoje eu trago para vocês sugestões de atividades para trabalhar com as crianças do pré. Para ter acesso à rotina de atividades, é necessário que os pais entrem no site da prefeitura e cliquem no link lição de casa. A primeira sugestão de atividade é o trabalho com o nome da criança. Por que nós insistimos o trabalho com o nome várias vezes, durante várias semanas, nós colocamos sempre uma atividade com o nome próprio? Porque essas atividades, elas ajudam as crianças a pensar e aprender como a escrita é organizada. Além disso, a escrita do próprio nome, ela ajuda a criança a pensar como funciona todo o sistema de escrita e é a primeira grande conquista dela no mundo da leitura e da escrita em si. Então nós vamos fazer agora a primeira atividade. Como sugestão, eu trouxe esse texto, todo nome tem algo a dizer. Ele é um texto que eu encontrei numa busca rápida pelo Google e ele fala assim, de A a Z tenho algo a dizer. Cada nome tem seu recado. Bom, esquisito, surpreendente, todos têm um significado. Angélica é uma flor, Beatriz faz a gente feliz. Caio é muito contente, Davi é o amado. Eliana é beleza resplandecente, Fernando é ousado, Glaucio é azulado, Helena é tocha, luz. Irineu é da paz, Jéssica é cheia de riqueza, Carla é forte, Leandro é homem leão. Márcia pertence a Marte, Nádia é esperança, Otto é rico e poderoso, Pedro é rocha, pedra. Querubim é um anjo, ser maravilhoso, Raquel vem de ovelha, Sara é uma princesa, Tobias, Deus é bom. Úrsula é uma pequena ursa, Vicente é vencedor, Vanda é caminhante, Xênia é hospitaleira. Yuri é arco e flecha, Zeca vem de José. E o seu nome, já pensou de onde vem? Então, depois de fazer a leitura com a criança, do texto Todo Nome Tem a Dizer, vocês vão conversar com o filho de vocês, falando quem escolheu o nome, se vocês souberem, digam a eles qual é o significado do nome da criança, porque tudo que está relacionado à história, mesmo lá no comecinho da gestação, que a escolha do nome traz curiosidade e interesse na criança. Então, depois de vocês terem essa conversa, a sugestão é que vocês façam crachás ou escrevam num pedacinho de papel, mesmo na folha de sulfite, o nome de todas as pessoas da família. Aqui eu trouxe alguns nomes aleatórios, só para a gente poder exemplificar para vocês. Depois de colocar todos esses nomes para a criança, vocês vão pedir para que a criança retire dessa lista o nome dela. Eles vão ter que identificar o próprio nome. Aí vocês podem pedir para que ela escreva numa folha de caderno, no caderno mesmo, ou numa folha de sulfite, o nome próprio. Depois disso, vocês podem fazer outras explorações com essa lista. Vocês podem perguntar para a criança qual nome é maior, qual nome é menor, a letra inicial de cada nome, se existem nomes que começam com a mesma letra, ou se tem nomes que terminam com a mesma letra, se existem nomes com as mesmas quantidades de letras e por aí vai, tá? Então, essa é a finalização dessa sugestão de primeira atividade. Como segunda proposta, a rotina apresenta para que vocês façam uma leitura do alfabeto com as crianças. É importante que eles conheçam as letras do alfabeto para que eles se sintam seguros na escrita das palavras. Então, como que deve ser feita essa leitura? É importante que o adulto esteja de frente com a criança e que as letras, elas sejam desenhadas, pode ser pela criança ou pelo adulto mesmo, mas grande, que seja de fácil visualização. Então, você vai apontando letra por letra e repetindo o som. Então, A, B, e peça para a criança também repita o nome da letra. Vocês podem fazer a leitura com as crianças na ordem ou de forma aleatória, que é uma forma que eles gostam bastante e eles se prendem mais, eles se prendem mais a atenção quando nós fazemos essa leitura de forma aleatória, tá? Tem uma sugestão também de um vídeo na rotina que explora o alfabeto, que vocês também podem utilizar. Para finalizar, a terceira sugestão de atividade é relacionar números e quantidade. Então, aqui, eu trouxe para vocês assim. Eu fiz no computador os números e colei num pedaço de papelão, tá? Se por acaso vocês não tiverem o papelão para poder colar, não tem problema nenhum fazer só no papel sulfite. A gente sempre pede para colocar no material um pouco mais resistente, porque a gente pensa que são materiais que a criança não vai utilizar uma vez só, que pode ser utilizado várias vezes. Então, como eles precisam manusear, a durabilidade é maior quando a gente utiliza esse tipo de material. Então, o que vocês vão fazer? A gente vai relacionar a quantidade ao número. Vocês devem utilizar uma quantidade grande de material. Aqui, no caso das tampinhas, observem que eu não coloquei exatamente nove. Tem um pouco mais. Nesse caso aqui, eu vou usar os quilos. Então, ele também apresenta uma quantidade maior. E aí, vocês podem pedir para que a criança escolha uma ficha aleatória. Então, aqui. Quatro. Peça para que, de repente, ele explore a questão da escrita do número, passando o dedinho por cima. Pergunte se ele sabe que número é esse. Se ele não souber, você pode falar que esse é o número quatro. E pedir para que ele coloque próximo à plaquinha ou prenda a quantidade de clipes que representa esse número. Então, ele vai lá e vai colocar um, dois, três, quatro. Aí, vocês podem pedir que ele conte, reconte, um, dois, três, quatro, e falar, ó, esse é o número quatro. Vocês podem também fazer com palito de sorvete, por exemplo. Coloca aqui o número um, peça para que ele coloque embaixo a quantidade correspondente. Então, um. Ou, vocês podem, por exemplo, pegar o número cinco. Como que a gente pode utilizar as tampinhas? Da mesma forma como foi colocado o palito, mas vocês podem utilizar as tampinhas coloridas mesmo. Então, aqui, ó. um, dois, três, três, quatro, cinco. Uma outra exploração que vocês podem fazer, em relação à quantidade, não somente em relação à quantidade, é em relação à ordem, à cor. Então, perguntar para a criança, qual foi a primeira, qual é a cor da primeira tampinha que você colocou aqui embaixo do número cinco? Azul. E a cor da segunda tampinha? Branca. Qual é a cor da última tampinha? Amarela. Tem alguma cor que se repete? O azul, muito provavelmente ele vai falar o azul claro ou o azul escuro. Existem diversas possibilidades de exploração nesse tipo de atividade. Bom, pessoal, essas foram as sugestões de atividade para essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar este vídeo. E assistam também aos demais que têm bastante dica bacana, para que vocês possam aprender mais em casa. Se puder, fique em casa. Se precisar sair, usem máscara. Não esqueçam de lavar bem as mãos. Um grande beijo. E até a próxima. E aí E aí